Garten of Bambam é um game que ainda está no início. Apenas foi lançada para este jogo uma versão demonstrativa que dura cerca de 10 minutos para ser concluída. Ainda assim, esta versão jogável possui muitos segredos. Na semana passada, eu fiz um vídeo sobre coisas assustadoras que você não viu na creche de Bambam. Acontece que vários segredos e fatos interessantes ficaram de fora daquele vídeo. Então, resolvi trazê-los hoje. Neste vídeo, em que eu mostro coisas assustadoras que você não viu no Garten of Bambam parte 2. Mas antes, gostaria de dar uma pausa rápida no vídeo para falar sobre o game Simulador Paranormal. O jogo de terror desenvolvido por mim e que está disponível na Steam. Neste game, você deve enfrentar o sobrenatural. Objetos paranormais que podem fazer várias coisas diferentes, quebrando a realidade por completa. E você, o investigador, deve descobrir o que cada um deles faz, sem perder a vida no processo. Após este vídeo, clique no card, onde haverá um vídeo da Quasar Jogos, onde eu explico mais sobre este título. Vamos começar analisando a primeira cena que surge no game assim que você aperta o botão de começar no menu principal. Várias imagens de uma câmera de monitoramento que mostra uma sala da Crash em particular. Nesta cena, você tem a opção de fazer o tempo passar, usando um ícone de relógio, para ver a sala ser modificada por eventos que ocorrem ao longo do tempo. Não só esta mecânica é bem interessante, como ela mostra o que aconteceu no jogo antes do protagonista chegar na Crash. Inclusive, ela mostra que apesar da Crash estar completamente abandonada quando você inicia o gameplay, sabemos através desta câmera que 4 horas antes do jogador chegar na Crash, a mesma estava operando normalmente, com crianças brincando e rindo em seus ambientes. Sendo bem diferente do estado que encontramos depois. O mais importante de tudo é que estas câmeras revelam que o protagonista que você controla provavelmente é um pai ou uma mãe de uma das crianças da Crash. A tela das câmeras literalmente diz para um pai ou mãe procurando sua criança desaparecida, tempo é um assunto delicado. Ou seja, o jogo já dá uma grande dica de que você é o pai ou mãe de uma das crianças que desapareceram na Crash. Para entendermos melhor as imagens de monitoramento, primeiro precisamos analisar cada hora que esta cena mostra. Ela começa às 10. Você pode ouvir o som de uma Crash normal, ou seja, barulhos de crianças em aula. Porém, quando avançamos até o meio-dia, tudo fica silencioso. Exatamente quando a hora começa, o que mostra que algo de errado deve ter acontecido para silenciar a todos. Não só isso, mas dá para ver dois pedaços de madeira e um martelo em um banco da sala. Estes objetos não estavam ali antes, então alguém colocou-lhes ali por alguma razão. Então chegamos a uma da tarde. As tábuas desaparecem. Porém, sabemos onde elas foram parar. As mesmas estão ao lado do pássaro Opili. E no gameplay, elas bloqueiam o caminho do jogador até um cartão. O que é curioso, porque parece que quem fez essa barreira foi um ser humano. Você acharia que, a esta altura, se alguém fizesse uma barreira na Crash, seria para bloquear a passagem de alguma figura infantil agressiva? Mas o pássaro Opili está bem aqui, do lado, livre e solto. A única coisa que está sendo bloqueada é a passagem de um cartão de acesso. Por que raios bloquear um cartão de acesso, deixar este pássaro louco solto e não sabe prender os dois? Seja como for, quem fez este bloqueio, o criou poucas horas antes de você chegar. E das crianças da Crash, misteriosamente, desaparecerem. Um detalhe fundamental a respeito da uma da tarde nas câmeras, é que sabemos que este momento é quando o protagonista chegou na Crash. Isso porque, quando o relógio passa a marcar duas horas, um estranho traço aparece na parede do lado de fora da sala. E se você não percebeu, esta sala não é um ambiente qualquer. Ela existe no prédio que você acessa durante o gameplay. E não só você passa do lado dela, no corredor para a zona final do game, como você pode acessá-la usando o método secreto. Para isso, você deve ir até a zona em que você deve adivinhar as cores dos personagens do jogo. Antes de pegar o cartão e provocar a ira do pássaro rosa, vá até esta plataforma e olhe para cima. Escondido no teto, haverá um ovo extra. Após coletá-lo, volte pelo mesmo caminho que veio e entregue sua descoberta para Opili. O antagonista, então, irá te dar um cartão. Porque vilões de jogos, apesar de ainda serem agressivos, são bastante prestativos e educados hoje em dia. Com este cartão, você terá acesso à sala extra, a mesma sala que aparece nas câmeras. Que, por sinal, não possui nenhuma câmera. Então, de onde vieram as imagens gravadas no início? Que bruxaria é essa? Não há nada de especial nesta sala, além de um passaporte. Contudo, se você virar sua visão para a saída, perceberá que existe um detalhe que não bate com a gravação das duas horas. O traço na parede do lado de fora não existe. Então, a não ser que Opili, o pássaro, tenha o costume de manter a creche higienizada, o que não acho que seja o caso, não tem como esta sujeira da parede ter sido removida com o tempo. Como não há esta marca quando jogamos, é porque ela acontece depois do protagonista chegar na creche e passar por este local. Junto com isso, sabemos que o único horário que o jogador pode ter passado por esta câmera é a uma da tarde. Por causa da mancha, não tem como ter sido depois disso. E antes deste horário, a porta se mantém fechada, o que indica que o jogador nunca acessou ela. Ela só abre às 13 horas, porque o protagonista abre ela durante o gameplay caso ele tenha acesso ao cartão secreto. A parte engraçada é que, como vemos objetos aparecendo e sumindo nas horas anteriores, sabemos que outros personagens entraram e saíram da sala. Então, naturalmente, eles abriram e fecharam a porta. Porém, quando chega às 13 horas, dá para ter certeza que quem abriu é o jogador e mais ninguém. Porque você não é capaz de fechar a entrada depois de usá-la. Tecnicamente, a porta pode ser fechada na história. E apesar de você não conseguir fechá-la durante o gameplay, a razão, no enredo desta ação não ser possível, é porque, provavelmente, o protagonista nunca quis fechar a porta. Porque protagonistas de games não fecham portas depois de usarem, na maioria das vezes, por alguma razão. Ou seja, depois do jogador chegar na zona final e usar aquele elevador escuro, que tem aquele monstro grande e verde, algo aconteceu que causou o surgimento desta marca na parede, provavelmente perto das 2 horas da tarde. De qualquer jeito, o último mistério deste vídeo, sem dúvida, é esta marca que aparece na parede, do lado de fora da sala, em uma das imagens da câmera. O que será que ela significa? Eu não sei. A princípio, você imaginaria que poderia ser um sinal deixado por alguém que saiu da última porta, que o protagonista abriu. Mas o único carinha que encontramos depois nesta sala é um monstro gigante que eu não acho que sequer cabe neste corredor. Então, não dá para ele passar e deixar esta marca. Quem fez este sinal é alguém que passou depois de você, nos levando à segunda possibilidade, aquela que eu acho mais plausível, a de que esta marca pertence a ninguém menos que o pássaro opilhe. Ele é o único personagem que poderia ser o jogador, o único que conhecemos. Junto com isso, eu disse que existe uma grande chance dele ter sobrevido à Kettle, escalada a parede e estaria seguindo você depois dos eventos do game do capítulo 1. Inclusive, eu falei a respeito disso no meu vídeo passado. Talvez o pássaro rosa tenha se machucado e esta marca na parede tenha vindo dele ter andado no corredor, indo atrás de você e passado na parede, deixando marcas de ferimentos. Se gostou deste vídeo, também assista o episódio anterior de coisas assustadoras que aconteceram em Garden of Bambam que você não viu. Lá, eu explico melhor como o pássaro pode ter sobrevivido, assim como falo de vários easter eggs e segredos deste título. O link para o vídeo pode ser encontrado nos cards neste vídeo. E se você quiser apoiar o canal, comente o que você mais curtiu no vídeo. Clique no like, compartilhe e se quiser virar um apoiador do canal, entre no grupo de canais com o link na descrição do vídeo. E eu também gostaria de agradecer aos apoiadores do canal. E meu nome é Sá e gostaria de dizer oi a todos que estão neste vídeo. Abraço!